Fica aqui no tesouro. Não tem segredo não. Simplesão, simplesão, simplesão. Se fizer, eu meto a zero aqui, zero baixo, você vinha com a 2. Fica maneiro, tá? Ah, é tudo zero, fica maneiro, hein? É, zero no seu c***. A zero vinha tá aqui mais ou menos, zero baixo. Aí a 2 é pegar a quinta, né? Então vai, vai, faz uma arte aí, gente. Não, tu sabe. Vem com a mão lá no meu cabelo aí, né? Faz uma flor. Fazer nem tem problema não, Giovanni. Giovanni é teu amigo, mas não vai contar junto, não vai compreender. Eu, daquela semana, vou contar contigo aí também, né? E eu, que é muito bom. É verdade, até gravando aí. É verdade, não dá merda, velho. Já é então, já foi. Tô pegando a lateral aqui, ó. Pio, apesar que não tem cartão lá, tá? Tem não, não. Eu botava cartão, não tem lá, cara. Indica lá, velho. Apesar que todo mundo conhece já, né? Tu trabalha? Nem todo mundo conhece, né, meu irmão? Entendeu? Depois tem que deixar a carta do mundo lá, cara. Na loja lá. Entendeu? Pô, tem uma parede crescendo. Esse parede é duro. Trabalha na Guaraninha, assim. É porque o pessoal pergunta... Ai, a gente corta a cabelo aqui. Eu falo, ó. Tem um cara ali que corta a cabelo bem pra caramba, hein? Ó, dá uma piscadinha pra cá, meu irmão. Ó. Ó. Ih! Ih! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.